Talvez você não saiba mais Existe um alguém que pensa em teus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Com Jesus Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa em teus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus É só abrir o coração, né? O Senhor está aqui pronto pra entrar Aqui graças a Deus e para a glória dEle Ele já entrou no coração de muitas vezes Já fez morada e nós somos gratos por isso Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Aleluia 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 Deixa tudo então, vem Aleluia Deixa tudo então, vem Seja feliz também Seja feliz também Seja feliz também, vem 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 Obrigado.